Olá! Seja bem-vindo ao canal Moça Aprendada. Hoje, vou compartilhar com vocês a parte 2 da confecção desta roupinha pet no tamanho P. Finalizei a volta, já preenchi aqui, ó, com os pontos pipoca. Agora, eu vou iniciar a carreira com ponto baixo aqui, a próxima carreira. E eu vou fazer ponto baixo até que falte nove pontos para me chegar no ponto pipoca. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, nove. Até aqui, ó, vou colocar no marcador, para mim não me perder. Então, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no marcador, tá? Vou fazer esse pedacinho aqui. Cheguei aqui, ó, no meu marcador. Esse último ponto, eu vou fechar com o fio na cor branca. Eu pego o meu fio branco, ó, e fecho ele com fio branco. Eu vou retirar o marcador. Fiz as duas correntes, vou pular dois pontos. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. E vou pôr o meu fio cinza aqui, porque eu tenho que conduzir ele até aqui do outro lado. Novamente, duas correntes. E pulo dois pontos. E aqui, ó, no terceiro ponto, eu vou puxar o fio cinza. Então, eu deixo o fio branco para trás, pego o meu fio cinza. Agora, eu pego o fio branco, coloco aqui no meio, ó. Coloco entre o fio que tá na agulha e o que tá no novelo. E fecho o ponto baixo. E vou seguindo assim, agora, fazendo um grupinho de vinte e um pontos baixos. E aqui, eu já fiz o primeiro. Então, vamos continuando aqui, ó. Opa, com o meu fio cinza, peguei o fio errado. Sempre embutindo o fio branco dentro do ponto, tá? Porque precisamos conduzir ele até aqui, ó. Onde a gente também vai fazer uns pontinhos com ele. Então, vamos conduzindo ele pra lá. Aí, aqui, ó, quando eu chegar no ponto pipoca, vocês vão fazer um ponto baixo antes do ponto pipoca, ó. Depois do ponto alto aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo. E um ponto baixo depois do ponto pipoca, antes do ponto alto. Entre o ponto alto e o pipoca, ó. Depois, um ponto baixo em cima do ponto alto. Aí, novamente, um ponto baixo entre o pipoca e o ponto alto. Um ponto baixo entre o pipoca e o ponto alto. E depois, ponto baixo em cima de cada ponto de base. Pronto, ó. Fiz aqui os 21. Fiz aqui. Agora, eu vou fazer aqui o próximo, ó. E vou deixar na agulha. Não vou fechar ele. Vou colocar o fio cinza para frente. E vou fechar o ponto com o fio branco. Agora, passo o fio cinza para trás. E vou fazer aqui, ó. Duas correntes com fio branco. E prender, ó. No terceiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo. E vou colocar o fio cinza aqui, ó. Entre o fio que tá na agulha e o fio que tá no novelo. Vou colocar aqui no meio. Novamente, duas correntes. E agora, eu vou fechar o ponto... Vou fazer o ponto baixo com o fio cinza. Porque eu só preciso de duas alcinhas. Então, vou aqui no terceiro ponto de base. Coloco o meu fio branco no meio, só pra me fechar. E volto o meu fio branco para trás. E agora, eu vou seguindo, normalmente, fazendo um ponto baixo para cada ponto, por toda a volta. Até unirmos a carreira. E vamos seguindo, ó. Fizemos duas alcinhas aqui. E fizemos duas alcinhas aqui. Antes desse motivo e depois. Finalizei a volta, ó. Já iniciei aqui a próxima. Ó, preenchi de ponto pipoca nas alcinhas. E fiz aqui os pontos altos. Agora, vamos fazer a próxima carreira. Essa próxima carreira é ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui, ó. No ponto pipoca. Fiz aqui o meu último ponto baixo. Vou trazer o fio cinza para frente. E vou fechar o ponto com o fio branco. Volto o fio cinza para trás. E faço duas correntinhas com o fio branco. Volto aqui o fio cinza, porque eu vou conduzir ele até aqui do outro lado. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó. No ponto alto. Embutindo esses dois fios aqui. Duas correntes. E mais um ponto baixo aqui, ó. No próximo ponto alto. Duas correntes. E agora, eu vou fazer um ponto baixo no terceiro ponto de base. Só que eu vou fazer com o fio cinza. Então, eu vou colocar o branco para trás. Vou pegar o cinza. Vou vir aqui no terceiro ponto, ó. E vou colocar o fio branco dentro do fio cinza, ó. Entre o fio que tá no novela e o fio que tá na agulha. Agora, eu faço mais dois pontos baixos. Já fiz um. Vou fazer mais dois. Embutindo o fio branco. Na verdade, é três, né? Pronto. Fiz aqui. Pronto. Fiz aqui. Não fechei o último ponto. Agora, eu venho, ó. Trago o meu fio cinza para frente. E com o fio branco, eu fecho o ponto. Levo o fio cinza aqui, ó. Porque vamos fazer os pontinhos em cima dele. Vou fazer duas correntes. E pulo dois pontos no terceiro, prendo com um ponto baixo. Duas correntes. Pulo dois pontos no terceiro, prendo com um ponto baixo. E novamente, duas correntes. E agora, eu faço um ponto baixo com o fio cinza. Pulo dois pontos no terceiro. Faço um ponto baixo. Coloco o fio branco no meio do ponto, pra me embutir ele. Faço mais dois pontos baixos com o fio cinza. E no segundo, eu não fecho. Agora, eu vou fechar ele com o fio branco. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base. No terceiro, prendo com um ponto baixo. Duas correntes. E prendo com um ponto baixo nesse ponto alto aqui, ó. Do centro. Entre os dois pontos pipoca. E agora, eu ponho o fio branco para trás. E faço o ponto baixo aqui, ó. Com o fio cinza. Coloco o branco no meio. Fecho o ponto. E volto o branco para trás. E agora, é só fazer um ponto baixo para cada ponto, por toda a volta. Nós vamos fazer um ponto baixo por cada ponto, até chegar aqui, ó. A parte mais complicada é essa aqui. Aí, eu vou seguindo, fazendo isso. Depois, eu volto com vocês. Aí, eu já vou terminar essa carreira de ponto baixo. E já vou preencher aqui, ó. Com os pontos pipoca, em seguida. Finalizei. Preenchi aqui, ó. De ponto pipoca, nas alcinhas. E fiz aqui ponto alto nas partes cinza. Já comecei a próxima carreira, ó. Fiz aqui ponto baixo, até chegar aqui no meus pontos pipoca. Agora, aqui, ó. A gente vai fazer mais ponto baixo. Eu fiz aqui, deixei esse último pra fechar aqui com vocês. E eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, ó. Esse primeiro espaço antes do pipoca. E mais um ponto baixo depois do pipoca. E um ponto baixo em cima do ponto alto. Agora, esse aqui, eu não fecho, tá? Aí, agora, eu venho aqui com o fio branco e fecho ele. Passo meu fio cinza para baixo. E vou fazer duas correntes. E vou vir aqui, ó. Nesse meu próximo ponto alto aqui, ó. Entre as dois pipoca, e vou fazer um ponto baixo com o fio cinza. E vou colocar os fio branco dentro do ponto, ó. Vou fazer mais um ponto baixo antes do ponto pipoca. E mais um ponto baixo depois do ponto pipoca. E agora, um ponto baixo em cima do ponto alto. Agora, esse aqui, eu não fecho, porque eu vou fechar ele com fio branco. Trago aqui pra cima, ó. E fecho o ponto baixo com fio branco. Faço duas correntes. E agora, eu organizo aqui, ó. Porque eu vou fazer os pontinhos em cima dele. E pulo dois pontos aqui, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Ponto baixo em cima do ponto alto. Duas correntes. Duas correntes. Ponto baixo em cima do ponto alto. Embutindo esses fios, tá? Não esquece. Olha, como que tá ficando o avesso. Duas correntes. Aqui, ponto baixo no ponto alto. Duas correntes. Agora, vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Só que vamos fazer com fio... Vamos fazer com fio cinza. E mais um ponto baixo antes do pipoca. Um ponto baixo depois do pipoca. E um ponto baixo em cima do ponto alto. Passo o fio cinza para frente. E fecho o ponto com fio branco. Faço duas correntes. Coloco o fio branco para trás. E faço um ponto baixo com fio cinza. Aqui, ó. Em cima do ponto alto. Coloco o fio branco bem entre aqui, ó. O ponto. E fecho. E passo o fio branco para trás novamente. E agora, eu vou fazer um ponto baixo antes do ponto pipoca aqui, ó. Nessa alça. Nesse espaço. E deixo o meu fio branco aqui para trás, tá? Que eu não vou usar ele agora. Faço um ponto baixo aqui depois do ponto pipoca. E agora, ponto baixo... É um ponto baixo para cada ponto de base. Até concluir a volta. Aí, vamos fazendo por toda a volta ponto baixo. Olha como que ficou. Aí, depois que eu finalizar a carreira de ponto baixo, aí eu venho com ponto alto aqui nessa parte cinza. E aqui nessas alcinhas, eu vou preencher com ponto pipoca. Olha aqui, o meio, ó. Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas. E aqui nas laterais, ó. Ponto baixo, uma alça. Ponto baixo, uma alça. Preenchi, ó. As alcinhas com o ponto pipoca. Olha como que ficou. E fiz ponto alto aqui. E aqui, eu já iniciei essa próxima carreira. Já fiz aqui os pontos baixos até chegar aqui no ponto pipoca. E aqui, ó. Eu vou fazer ponto baixo nesse primeiro ponto pipoca aqui. Porque daí, a gente termina as garrinhas, ó. Essas, tipo a marca da unha, das unhas deles. Aí, a gente termina essa parte. Agora, vamos fazer o peito da patinha. Ó, venho aqui nesse primeiro espaço antes do pipoca, faço um ponto baixo. Um ponto baixo depois. Dois e um ponto baixo nesse primeiro ponto alto. Aí, eu passo o fio para frente. Pego o fio branco. E fecho o ponto. Prontinho. Então, olha, vou regular aqui, pra não ficar grande e nem ficar pequeno. Pronto. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou aqui, ó, arrumar o meu fio cinza, porque eu vou fazer os pontinhos em cima dele. Conduzindo ele pra cá, ó. Pra esse lado de cá. E venho aqui, ó. No terceiro ponto de base, faço um ponto baixo por cima dos fios. Duas correntes. Agora, um ponto baixo aqui no ponto alto. Duas correntes, ponto baixo no próximo ponto alto. Duas correntes, ponto baixo no próximo. Duas correntinhas. Aqui também. Duas correntes no próximo. Duas correntes. E agora, eu vou fazer o ponto baixo com o fio cinza. Pulo esses dois aqui no terceiro. Faço com o fio cinza. Coloco o fio branco no meio. Fecho o ponto. Coloco o fio branco para trás. Agora, faço um ponto baixo aqui antes do pipoca. Um ponto baixo depois do pipoca. E um ponto baixo em cima do ponto alto. E vamos seguindo, fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a volta, até finalizar a carreira. Olha como que ficou essa parte aqui, ó. Fizemos ponto baixo aqui, é... Fizemos alcinha aqui. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E fizemos alcinha aqui. Finalizei de preencher, ó, com ponto pipoca aqui nas alcinhas. E aqui na parte cinza, fiz ponto alto mesmo. Aqui, ó, já iniciei essa carreira. Já fiz o ponto baixo, até chegar aqui nos meus pontos pipoca. Ó, não fechei o último ponto, porque eu vou fechar ele com o fio branco. Aqui, eu vou fazer ponto pipoca em cima de ponto pipoca. Temos sete pontos pipoca aqui da carreira anterior. Nesta carreira, vamos fazer a base de sete pontos pipoca novamente. Agora, faço o último ponto aqui, ó. Esse daqui, na cor cinza, coloco o fio branco no meio do ponto, só pra me firmar ele aqui, pro ponto não soltar. Não ficar frouxo. Agora, volto o fio branco para trás, e deixo ele aqui pra me usar na próxima carreira. E vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, por toda a volta. Até chegarmos do outro lado, ali na emenda da carreira. Eu vou finalizar de fazer os pontos baixos. Em seguida, eu vou fazer a carreira de ponto alto, com o preenchimento dessas alcinhas no ponto pipoca. Finalizei, ó, preenchi todinho de ponto pipoca aqui, ó. Fiz os pontos altos aqui na lateral. Iniciei a próxima, e já fiz os pontos baixos aqui, até chegar no ponto pipoca. Agora, eu vou fazer a última carreira da patinha. Nessa parte aqui da pata. É a última carreira, agora, a que vamos fazer. Eu vou fazer assim, ó. Nesse primeiro ponto pipoca, eu vou fazer ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse espaço, antes do pipoca, e faço um ponto baixo. Depois, o ponto pipoca também. E em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo, só que eu não fecho. Eu vou fechar ele com fio branco. Faço duas correntes. E prendo com ponto baixo no próximo ponto alto. Faço mais duas correntes. E vou fazer um ponto baixo agora, só que eu vou fazer com fio cinza. Ó, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Coloco o fio branco no meio. E fecho. E agora, eu vou fazer mais um grupinho de ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo antes do ponto pipoca. Um depois. E um em cima do ponto alto. Trago o meu fio cinza pra frente. E agora, eu tô com o fio branco. Fecho o ponto com o fio branco. Faço duas correntes. Prendo com ponto baixo aqui no próximo ponto alto. Faço mais duas correntes. E agora, eu vou fazer o restante com ponto baixo com fio cinza. Eu venho aqui, ó. Coloco o fio branco no meio. Fecho. Agora, eu levo o fio branco para trás. Eu vou usar ele agora só na próxima carreira. Pra fazer os pontos pipoca. E agora, eu faço mais um ponto baixo antes do pipoca. Mais um aqui depois. E vou seguindo agora, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por toda a volta. Ficamos aqui, ó. Pulamos o primeiro ponto pipoca e fizemos duas alcinhas. Depois, pulamos o próximo e fizemos mais duas alcinhas. E sobrou o último ponto pipoca. E agora, é só fazer ponto baixo por toda a volta. E na próxima carreira, eu vim preenchendo. Preencher esses espaços aqui com ponto pipoca. E aonde essa parte cinza, fazer ponto alto normal. É da mesma maneira que vamos... Vinhemos fazendo até aqui. Finalizei, ó. E já fiz o preenchimento daqui de ponto pipoca. E aqui, ponto alto. Já iniciei a próxima fazendo ponto baixo até chegar aqui no ponto pipoca. Aí, aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo antes do ponto pipoca. Um ponto baixo depois. Nesse espaço que tem, né? Um ponto baixo em cima do ponto alto. Aí, novamente, um ponto baixo aqui, ó. Nesse espaço. Espaço entre o ponto pipoca e o ponto alto. Aí, aqui do lado de cá, no espaço entre o pipoca e o ponto alto. E ponto baixo em cada ponto de base. Agora, vamos pra cá. Um ponto baixo aqui. Antes do ponto pipoca. Um ponto baixo depois. E ponto baixo em cima de ponto alto. Um ponto baixo antes, um ponto baixo depois. E ponto baixo em cima de ponto alto. E agora, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por toda a volta. Olha como que ficou linda essa pata. Finalizei de fazer a volta aqui, ó. Em ponto baixo. Agora, em seguida, eu vou fazer duas carreiras de ponto alto. Igual aqui, ó. Nessa parte. Eu vou fazer duas carreiras de ponto alto. E entre essas duas carreiras de ponto alto, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Aí, eu vou fazer elas. Daí, eu volto com vocês. Porque depois que a gente terminar essa carreira de ponto alto... Aí, a gente vai fazer uma... Tipo uma cava, ó. Uma abertura aqui, ó. Na parte da frente do peitinho. Pra não ficar pegando... Pra quando o animal for fazer xixi, não molhar a roupinha. Tá bom? Aí, vamos fazer isso. Então, eu vou seguir aqui, fazendo as minhas duas carreiras de ponto alto. E depois, eu volto com vocês. Fiz as duas carreiras de ponto alto, ó. Uma, duas. E entre elas, tem uma carreira de ponto baixo. E finalizei aqui em cima também, com a carreira de ponto baixo. E cortei o fio. Agora, eu vou fazer aqui, ó. A abertura, né? Então, eu vou fazer a marcação aqui. Eu vou vir aqui, ó. Na direção de fora, ó. Aqui é dentro. Fora da cava. Nessa direção aqui. E vou subindo, ó. Reto. Na direção dos pontos retos. E vou colocar o marcador aqui. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Por fora, ó. Tá vendo esse pontinho da lateral? Então, eu vou seguir na direção dele, ó. Aqui, dentro. Na parte de dentro do marcador, ó. Entre esse marcador. Entre esse marcador e esse, vai ficar aberto. A gente vai fazer carreiras de ida e volta nessa parte de fora, ó. Daqui do lado até aqui. Então, eu venho aqui agora, ó. Com o meu fio. Eu vou amarrar ele aqui. Onde tá o marcador, ó. Vou fazer uma corrente. Vou laçar o fio na agulha. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Ó, desse jeito. Agora, a gente segue fazendo normal a sequência. Onde é ponto normal, a gente faz relevo. E aonde é relevo, a gente faz normal. Eu vou seguindo por toda a volta, até chegar aqui. Quando faltar dois pontos, ó. O ponto do marcador e um ponto antes do marcador, eu vou deixar sem fazer. Porque daí, a gente faz junto. Esses dois últimos pontos. Cheguei aqui, ó. Faltando dois pontos pra gente finalizar. E eu vou retirar o marcador. E eu vou vir aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser relevo, né? Olha, porque aqui é normal, então, faremos relevo nele. Então, eu venho aqui, faço o meu relevo. E no próximo, é ponto normal. Deixei na agulha. E faço o ponto normal. E fecho tudo junto. Faço uma corrente. E viro a minha peça. Agora, eu vou trabalhar no avesso. E vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto. Até aqui, ó. Vocês podem observar, ó. Aqui tá a corrente e aqui tá o ponto alto. Então, eu vou fazer ponto baixo até aqui, ó. No ponto alto. Finalizei de fazer a carreira de ponto baixo. Fiz até aqui, ó. Ó, até em cima do ponto alto. Aonde eu fiz só uma corrente, eu não fiz ponto baixo nela. Agora, vamos iniciar novamente a carreira de ponto alto. Agora, a partir de agora, toda vez que você for iniciar as carreiras, você vai iniciar com uma corrente e dois pontos altos. E fechar tudo junto. E fazer dois pontos altos e fechar tudo junto. Então, eu deixo essa corrente aqui na agulha, laço o fio na agulha novamente, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto e deixo na agulha. E no próximo, faço o ponto e deixo na agulha. E fecho tudo junto. E aí, eu sigo agora normal, fazendo um ponto. Agora, eu vou colocar o meu marcador aqui em cima, ó, pra mim saber que na hora que eu vou fazer ponto baixo, eu tenho que fazer até aqui, tá? Eu coloquei bem ali em cima, onde eu fechei tudo. E vou seguindo normalmente. Ó, aqui é ponto relevo, então, vou fazer um ponto normal. E aqui é ponto normal, vou fazer relevo. E vou seguindo por toda a volta até aqui. Quando aqui tiver faltando três pontos pra finalizar a carreira, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, tem um, dois, três pontos de base. Então, eu vou fazer os três pontos e deixar na agulha, ó. Eu vou seguindo a mesma ordem que eu tava fazendo, de ponto normal, ponto relevo. Aí, eu fecho tudo junto. Faço uma corrente e viro o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo. Toda vez que eu for finalizar, vai ser dessa forma, com três pontos, fechando tudo junto. E toda vez que eu for iniciar, vai ser igual a gente iniciou aqui. Com uma corrente e fechando com mais dois pontos altos, tudo junto. Eu vou seguir dessa maneira, por mais quatro pontos altos, carreiras de pontos altos. E uma carreira de ponto alto, e entre uma carreira de ponto alto e outra, vai ter a carreira de ponto baixo, tá? Então, eu fiz duas carreiras aqui de ponto alto, e eu vou fazer mais quatro. Finalizei aqui, ó, de fazer as seis carreiras no total, iniciando e finalizando cada carreira da maneira que eu mostrei. Agora, a gente vai fazer, por toda essa volta aqui, ó, uma carreira de meio ponto alto na cor branca. Vou fazer uma corrente, laçar o fio na agulha. E vou fazer um meio ponto alto para cada ponto de base, por toda a volta. Prontinho, finalizei o acabamento aqui, ó, da parte de baixo da roupinha. Agora, vamos fazer aqui, ó, na cava. Vamos fazer nas duas cava, uma carreira de meio ponto alto na cor branca. Eu vou pegar o fio aqui na cor branca, ó. Finalizei aqui, ó, de fazer o acabamento aqui, ó, nas cava. Fiz nas duas, ó. Agora, a gente vai fazer um cos, tipo isso aqui, ó, pra pôr aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Pra isso, eu vou pegar o meu fio cinza. Fazer aqui a minha alcinha de início. Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Vou voltar na segunda. E vou fazer, pegando apenas uma alcinha da corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo isso por toda a correntinha. Agora, eu venho aqui na próxima, ó, pego apenas uma alcinha dela e faço um ponto baixo. E vamos seguindo assim por todas as correntinhas. Vamos ter um total de nove pontos baixos. Pronto. Agora, faço uma corrente, viro, e vou fazer pontos baixos também. Agora, pegando a alcinha de trás, ó, tem essa aqui da frente e a de trás. Eu pego a de trás, ó, somente a de trás. E faço um ponto baixo nela. No próximo ponto também, ó, pego a alcinha de trás e faço um ponto baixo nela. E vou fazendo isso por toda a carreira. Vamos ter, novamente, um total de nove pontos baixos. Tem que pegar somente a alcinha de trás, tá? Não pode pegar da frente e não pode pegar as duas, as duas alcinhas do ponto de base. Porque senão, não dá aquele efeito sanfonadinho. Finalizei, ó, a segunda, ó. Vamos para a terceira. Faço uma corrente, viro, novamente, pegando a alcinha de trás, ó. Sempre vai ser a alcinha de trás pra fazer essa tirinha. Vai ser toda a vida ponto baixo na alcinha de trás de cada ponto de base. E vamos seguindo desta forma até termos um total de 28 carreiras. Eu estou aqui na terceira, vou fazer mais 25. Daí, eu volto com vocês. A emenda, eu já mostrei como é que faz no início do vídeo, né? Finalizei, já fiz a emenda. E fiz uma carreira de ponto baixo aqui, ó. Embaixo. É, que nem a gente fez no início, né? Do vídeo, que a gente fez aquela... Aquela parte que a gente fez a golinha da peça. É a mesma coisa. Ó, deixei uma sobra de fio pra mim costurar na peça. Agora, eu tô aqui, ó. Pego uma agulha de tapeceiro. E vou costurar. Eu vou pregar essa peça aqui, ó. Na roupa. Eu venho alinhavando. Vou continuar aqui e volto com ele prontinho. As duas peças prontinhas. E aí E aí E aí E aí Amém.